Fala galera do Youtube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Eldering, esse jogo lindo e belo maravilhoso E nesse episódio nós vamos dar uma mexida primeiramente no nosso personagem, deixar aquela armadura bem diferenciada Combinando com o nosso querido escudo, vamos trocar nossa arma também, vamos pôr uma arma Essa aqui que eu quase não tô usando, que é o Shigatana Level 18, tá? E nesse episódio a gente está continuando a quest da Honey, eu tô fazendo diferente da galera e a galera tem, quando vai fazer a quest faz tudo uma vez, eu não faço assim não Eu vou aproveitar todos os lindos e belos cenários e dar aquela explorada linda e bela aqui pelo cenário também Bom, tem uma parte aqui do jogo que ela é opcional, tá? Então pra quem não sabe, o Blade e o Id, que são personagens aqui do jogo O Ferreiro Id, ele fica aqui, ele é o Conselheiro e também Ferreiro Ele tá ligado a Honey Assim como o Blade, que é aquele personagem que tem aquela cabeça de lobo Também está ligado a Honey, tá? Então, nós vamos tentar encontrar o Blade novamente Aonde que ele vai estar? O Blade, ele vai estar nessa parada aqui, ó Que é o Cárcero Perfeito do Cão Abandonado E nós vamos ver se a gente consegue encontrar ele novamente Vou marcar aqui e já vou pra lá Vamos voltar aqui para o Cárcero E aqui a gente vai encontrar o Blade Lembrando que isso aqui é opcional, não é obrigatório fazer não, tá? Eu tô fazendo só pra ficar a história mais legal e mais crocante Ele já dá o iuivo Isso quer dizer que ele está por aqui Ele vai aparecer agora, quer ver, ó Cadê tu, Blade? Conversar Bom, aí você pode escolher se você vai abrir o Cárcere ou não Nós vamos liberar o Blade Porque como eu disse A gente tá seguindo as quests aqui Tentando ficar mais legal possível Nosso tutorial, tá? Vamos conversar com o Blade aqui Vai guardando aí o uniforme Que eu vou pegar ele de você logo, logo, tá? Beleza Então, conversamos com o Blade Agora, vamos lá conversar com o Id Pra entender porque ele estava preso Vamos ver se o Id vai informar a gente de alguma coisa O Id, ele fica por aqui Então, vamos lá Conversando com o Id A gente vai perguntar a ele, né? Por que o Blade está no Cárcere Perpétuo? Eu acho que você falou com o Blythe Muito bem Beleza Beleza O que é que acontece? Ele explicou porque o Blade estava preso lá no Cárcere É porque a Senhora Rani Ela tem o objetivo Uma das missões dela É enfrentar o dois dedos, né? E aí, quando ela terminar Ela vai desaparecer E o Blade, ele está ligado A Rani No dia que é Na verdade, o Blade é a sombra da Rani No dia que ela desaparecer Ele vai enlouquecer Ele vai ficar louco Então, pra evitar essa loucura É que eles colocaram ele lá Tá bom? Mas a gente já soltou ele E a gente tem um propósito em soltar ele Depois eu explico pra vocês Tá bom? Agora a gente vai voltar na Rani Né? E entregar o tesouro Que a gente pregou Né? A gente só consegue conversar com ela Depois de entregar um tesouro para ela Ela só acorda Quando recebe esse tesouro Beleza, pessoal Então a Rani só vai acordar Quando a gente entregar um tesouro para ela Ih, CP Mas aonde eu vou encontrar esse tesouro? A gente vai encontrar esse tesouro Lá em Nocro Tá? Que é um local Que antes não tinha abrido Só vai abrir Depois de a gente passar pelo castelo do Radan Tá? Fazer toda aquela parada Lembrando que as quests estão interligadas, né? E ele fica Mais ou menos Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês não terem dúvida Aqui, ó Cratera da Estrela Cadente Eu acho que é nesse lugar aqui, ó Tá? Vou deixar marcado aqui Pra gente ir pra lá Tá? Vou sair dessa fogueira E Daqui a gente vai Bacana? Bom Vamos lá E realmente a cratera tá aberta aí, ó Como vocês podem ver E a gente precisa descer esse lugar lindo e belo maravilhoso Pra a gente tá fazendo a quest da nossa querida Honey, tá? Bacana? Show de bola Vamos descendo aqui, ó Como se não houvesse amanhã Linda e bela Show de bola Aqui Vou descer aqui, ó Nessa Pequena cratera Esse jogo é demais, hein, pessoal Se não é um jogo É uma obra-prima E vamos descer aqui Certo? Aqui tem que ser de pé Não tem jeito Beleza Pessoal Eu vou É... Ali pra lá não tem nada Aqui pra cá também não tem nada A gente vai descer por aqui mesmo Só que Antes Existe uma chance Eu vou ter que dar um pulozinho Então existe uma chance bem grande De eu cair, né? Então eu vou trocar esse Essa parada aqui Por esse aqui Que é o ramo Porque se eu morrer É... É... Esse item vai ser perdido Ao invés É... Das minhas runas, né? Então Eu vou colocar depois Na frente eu tiro novamente Tá bom? Beleza E aqui nós vamos pegar A runa Dourada Maravilhoso Linda e bela Opa Vamos descer aqui Como se não houvesse amanhã E descer aqui E pegar o sebo Que eu não uso E show de bola E aqui Nós chegamos na cidade Eterna de Nócoron Vamos dar um pulinho aqui Semi secreto Que existe uma chance grande De morrer Eu morro 50% das vezes Eu morro aqui Tá? Então vamos tentar Dar esse pulinho Virar a câmera Tem que pular ali Ó pessoal Vamos lá Hoje não morri Que beleza, hein? Vamos vir aqui E dar outro pulinho aqui Beleza Por que que eu subi aqui? Pra pegar Essa tocha Dash de chama A espectral Tá? Não tem o objetivo dela Agora Mas já tá pega Ok E Aqui eu vou descer Aqui Nesse telhadinho E aqui Eu vou descer Nesse outro Lugazinho aqui Tá bom? Tem esses inimigos aqui Podemos matar Na espada Ou No fogo Como preferirem Eles tem Fraqueza de fogo Maravilhoso Lindo e bela E aqui Eu vou dar um pulinho Aqui 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 eu vou Soltar o dragão Aqui nesses bichos E aqui atrás Eu vou pegar Este item Que é o arco de runa Item lindo e belo Maravilhoso Que a gente gosta muito Né? E aqui A gente pode Pular Aqui E ali Eu vou tentar Jogar um raio Naquele bichinho Ó E ele não nos deu Nada Tá? Não chega Até lá Vamos dar outro pulinho Lindo e belo Aqui Pegar Pegar Esse item Aqui Maravilha Simplesmente Show de bola Ó E aqui A gente vem Aqui Dar um pulinho Aqui Aqui Pra cá Não tem Nada Vamos entrar Nesta Linda Construção Temos 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 Item Pra pegar Aqui Acredito Que aqui Não tenha Nada Aliás Tem sim Ó Pedra da Forja 5 Show de bola E aqui A gente vai Descer Por aqui Como se Não houvesse Amanhã Ali A gente pode Correr Não precisa Esperar Esses Bichos Linda E Bela E aqui A gente Já Aciona A Fogueira Sensacional Pessoal Sensacional Maravilhoso Ok Dá pra subir Meu level Faltou Uma Coisinha De nada Vamos Melhorar Aqui Nosso Acredito Eu Que agora Vai Vamos Subir Um level Aqui Gastar Nossas Runas Vamos Aumentar O Arcano Objetivo É Chegar Em 25 De Arcano Tá Vamos Ativar Essa Parada Beleza Linda E Bela Aqui Pessoal A gente Tem Uns Itens Até Legais Pra Pegar Então Vou Acelerar O Vídeo Pra A gente Pegar Esses Itens Tá Bom Então Vamos Lá O Sino Fantasma Ver Se Tem Mais Alguma Coisa Pra Acá No No Aqui Não Tem Nada Tem Essas Cinza Aqui Linda E Bela E Tem Esse Item Aqui Uma Lagma Larval E É Só Agora Pode Ir Embora Onde É Que É O Caminho Pode Deixar A Galera Nos Seguindo Vamos Descer Aqui Ó E Aqui Meu Querido Só Alegria Ó Runa Grande Mata Esse Cara Aqui No Coro Ó Ó Ó Mata Esses Bicho Aqui Ó Lágrima Larval E E Aqui ó Nós Vamos Chegar No Boss Esse Boss É o Seguinte O Que Que Acontece Esse Boss Ele É Um Imitador Então É Tipo A Lágrima Aquela Né Cinzas Que Tem De Invocação Imitadora Que Que A gente Faz Para Enfrentar Ele Simplesmente A gente Tira Todos Os Itens De Luta Do Nosso Coro Tá Ok É Entra Dentro Da Para Enfrentar Ele E Coloca Uma Espada Por Exemplo Né Show De Bola Vamos Lá Então Entrou Pode Chamar Ajuda Se E Pronto Cadê Ele Olha Ele Aqui Aliás Deixa Eu Tirar Essa Espada Vai Que Ele Aparece Com Espada Também Pronto Na hora Que Ele Apareceu Ele Aparece Com A mão Vazia Tá Então Eu Venho Aqui Coloco Um Item Por Exemplo Esse Aqui Aí Ele Não Vai Conseguir Nos Dar Dano Aí Ele Dá Dano Soco E Eu Venho Aqui E Só Alegria Só Na Covardia Ele Soltou Essa Magia Porque No Meu Inventário Eu Esqueci De Tirar Ela Tá Vendo Por Isso Que Ele Soltou Ela Beleza E Agora Nós Conseguimos Um Capacete Que Vai Ser Muito Útil Para Minha Classe Que É Pessoas Que Usam Arcano Tá Minha Classe Usa Arcano E Fé Então Esse Capacete Vai Ser Muito Útil Eu Quero Que Repara Que A Minha O Meu Arcano Tá 27 Quando Eu Colocar O Capacete Meu Arcano Vai Para 34 Pessoal Do céu De 27 Para 34 Aumentou 7 Níveis Tá Então Ele É Um Pouco Mais Pesado Porém O Benefício Dele Para Minha Classe É Incrível É Feio Para Cacete É Feio Para Que Dói Né Mas Por Enquanto Nós Vamos Usar Esse Capacetinho Aí Como Se Não Fosse Amanhã Beleza Vamos Colocar Nossas Arminhas De Volta Né Tudo Bonitivamente Vamos Colocar Arminha Com Esta Escudão Vou Com Escudo Diferente Escudo Casca De Couro E Vou Com Esse Aqui Colocar Aqui Também O Nosso Item De Lançar Feitiço Beleza Acredito Eu Que Era Isso Que Tinha Para Pegar Aqui Tá Beleza E Agora A Gente Vai Vindo Por Esse Lindo E Belo Corredor Vamos Acender A Nossa Fogueira Vamos Dar Olhadinha Nome Da Fogueira Lágrima Imitadora Show De Bola Tem Alguém Para Conversar Não Tem Né Dá Para Subir O Nível Não Dá Então Fechou Vamos Vim Nessa Direção Aqui Acho Que Dá Para Chamar O Cavalo Se Eu Não Me Engano Tem Um Negócio Aqui Suando Mas É Lá Embaixo Tá Deixa Ver Se Dá Para Chamar O Cavalo Dá Olha Ele Aí O Tatuzinho Deu Uma Pedra Da Forja Cinco Maravilhosa Deixa Eu Dar Uma Olhadinha Aqui Acho Que Tem Mais Algum Item Para Pegar Aqui Na Frente Ó Uma Dourada Quatro Vem De Bela Show De Bola Aqui Não Tem Nada Ali Na Frente Tem Um Item Vou Pegar Mas Não Precisa Ah Não Tem Item Não É Uma Estrela A gente Pode Voltar Aqui E Descer Por Pegar Este Item E Vamos Acender A Nossa Linda E Bela Fogueira Que Fica Por Aqui Deixa Me Ver Onde É Que Ela Fica Fica Aqui Ó Vou Acender Acender E Acender A Nossa Linda E Bela Fogueira Show De Bola Pessoal T É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um BOLOS Casca de lágrima prateada Aqui em cima tem um item Arco de runa Para a nossa alegria Tá E aqui eu vou dar um pulinho aqui Não me lembro se tem alguma coisa Vamos investigar Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa aqui Tem sim Um orvale celestial Item que serve para a gente Pedir perdão Dos pecados E voltar A Interagir com o NPC e etc Ok Dá para pular aqui E aqui a gente pega esse item também Ok É isso Vamos pular aqui Linda e bela E aqui eu vou dar um Um pulinho aqui E aqui eu dou outro pulinho Agora eu vou passar aqui o rodo O inimigo aqui é um pouquinho chato Vou matar esse cidadão Deixa ele vir Muito bom Linda e bela Aqui pegamos um item Uma grande Casca de lagrima Outra Casca de lagrima E aqui tem mais uma Casca de lagrima Vambora Vamos vir para esse corredor Aqui Dá aquele pulinho aqui Mais tarde a gente vai Descer ali E vamos subindo aqui Vamos dar aquela Preparada aqui No nosso personagem Isso Lâmina de amolar Preta Tem gente que usa Não usa esses itens E agora a gente vai Dar uma Pegar esse tatu Aqui ó Não me deu nada A gente vai usar Uma pedra Aqui de amolar Não pedra não Chave de pedra E aqui meu querido Vou jogar um fogarão Nesse cara Aqui a gente pega Um item Maravilhoso Que é a cinza De lagrima Imitadora Que é a melhor Cinza Do jogo Tá Pedra da forja 3 Ela imita O seu personagem Tudo que o seu personagem Usa Ela usa também Ok Show de bola Bom Essa pedra aqui A gente consegue matar Daqui de cima Acredito que sim Deixa o companheiro subir Deixa o companheiro subir Deixa o companheiro subir Vai Não vai subir não Então se toma E Nibela Agora que como é que sobe Aqui hein É Não dá pra subir Desse lado Então Vamos descer aqui Tem aquele item Ali ó Mas por aqui Não vai dar pra pegar ele não Chega junto Meu querido Sente o drama Tava escondido Atrás da moita Olha isso Maravilha E aqui meu querido A gente vai ter A nossa Foguerite Só sucesso Bom Tem uma bicharada Ali ó Que você pode matar Ou pode sair correndo Tá Eu vou escolher matar Porque eu tenho Uma magia de fogo Aqui Ultra Mega Super Saiyajin Então Pra que que eu vou ficar Inclusive Pode chamar meus Ajudantes Que você pode matar Olha só Muito bom Agora minha vez Queridão Eita Bicho Tá difícil Essa Essa habilidade Essa habilidade Não é muito boa Pra ele não Valeu Grande Forte abraço Pra tu Meu querido E aí Tu vem aqui E joga Aquele fogaréu Nunca foi mais fácil Aqui a gente Pega um item Tem mais um inimigo Aqui ó E chegamos no nosso Objetivo Qual que era o nosso Objetivo Pegar este item Que a gente Vai entregar Pra nossa Querida Rani Que é A lâmina De matador De deuses E o livro de fantasma Grande Outro livro Fantasma Grande E agora Tem esse portal Aqui ó Se quiser Pode pegar Ele Vou até pegar Aqui ó E aqui A gente volta Agora Pra quest Da Rani Dar prosseguimento A ela Agora Vamos lá Conversar Com a Rani Subir no elevador Elevador E agora Vamos conversar Com a nossa Querida Rani Ah É Foi Você Não Bly Que se Mesmo No meu Slumber Eu senti É Na Te Possessão Não É Não O O Trasher Nocron Minha Obrigada Finalmente Todas as As Estão Em Place Soon Eu Devo Minha Prada Nocron Nocron Só Eu Posso Trat Ah Mas Antes Devo 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 Entrust Devo 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 Minha Obrigada Devo 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 Que vai abrir um item depois Beleza pessoal E Quest da Hana Finalizada até o presente momento Espero aí que vocês tenham gostado Desse episódio Próximo episódio a gente vai dar continuidade Ainda assim Tem a Quest da Fia Tem a Quest do Di Tem outras Quest aqui pra gente ainda estar fazendo Valeu? Se inscreve no canal Deixa o like, até a próxima Valeu e fui